Eu continuo levando os corpos pra mata Veias de gangue Urso branco com as patas Cheias de sangue Yeah Eu vou mostrar como é que come o seu crânio Juntamente com esse moné de cone Sou terrorista, filho Um estrategista, eu trilho Não é natal, mas igual os pisca-pisca-brilho Longe dos nerds fico Se eles pede, tampico Essa não é para o seu bico Então não vou dar milho Yeah A sua rima fede grau Se as minas cede, tchau Minha cena é mad shout Pronto pra guerra Não interessa quantos tanques tem Eu invoco o Frankenstein Até os punks vêm Se eu tô no ringue Eu coloco até o popó na fralda Sem palhaçada Então eu soco até a vovó Mafalda Olha esses cara, pai Quem na minha vara atrai Amizade deles é inscrito Meio de Paraguai O jogo é sujo Vi que eles se encaram na lama Não enxergam nada em volta Só repara na grana Não uso gripe Nem sei o que é zara bacana Minha caneta, minha arma, minha zara batana Os cara escreve assim na mesma mão A bica e um back Depois os big mac Dos cara dos click-clack Espero que na sua mente Esse clipe pregue Que a entrada vip-pack Calma, tipo hip-hack Eu meto o pé na porta com meu tênis falsificado A nossa fé tá morta igual pênis de aposentado Tô preparado igual Billy, The Kid, mano Meu rap no velho oeste é bala sai pelo cano Eu checo, depois seco no meu cleque do amarga Sempre peco e defeco no meu rap Dou descarga de boteco em boteco Mandando as repetidas Não toco nem reco-reco Mas vou tocando as feridas Vou que nem bilado e na sequela do Tio Sam Meu rap é na palma e os pela vetina Tipo tanto as caixas secas sem leveza Martelada do Shao Kahn As caneladas tailandesas Terremoto da rima Boa chacina da natureza Perdi na lota ou na quina Minha sina foi a pobreza Sem realeza Enriquecendo várias mentes Meu rap é a doença Meus ouvintes, meus doentes Naturalmente Invado o ambiente Lembro das influências Pra tentar ser influente Impactante igual Placa tectônica Vocês são Nagasaki Meu rap é a bomba atômica Sem linha telefônica Sem telefone fixo Pros fala do vampiro Meu rap é crucifixo Mixo a loucura Na cultura é sempre eterna Meu rap bate forte Causa hemorragia interna Como é que é feita de com força de vontade Bota a fé na simplicidade e na humildade Qual é que tem que aprender a caminhar Mudar no tempo é não escuregar Cuspindo rimas na sua cara Se prepara é meu ataque Na sua cabeça Não se esqueça que eu sou uma máquina De guerra, de bagda Não é doce como o lacta Causando mais estragos no seu corpo do que o crack Tá? Vim pra impacta Essas mentes compactas A guerra santa Nenhuma alma sai intacta Junto com os meus amigos Sem medo do perigo Eu vou queimando esses comédias E no jogo acham que tá, que tá Quer ser artista? Então pega o quadro e pinta Nego curte 4 e 20 Eu quero 4 e 30 Idade quase 30 O grave bate e trinca Te arranco da mesa Com uma mão de pára e trinca Vou deixando as cicatrizes No rap sinto as crises Vou fazer virar um clipe Sem contratar 5 atrizes Enquanto falam dos males Das cannabis ativas Eu te abduzo Tipo os aliens com as naves ativas Aqui são frases e saliva São feroz e amável Com mais sede de vingança Do que os heróis da Marvel Observando o seu cofinho E o seu cois Instável Enquanto os boys Rentável Transão com toys Inflável Foda-se o gang Scandeground Mainstream Nova escola Hoje de cada 10 MCs eu jogo 9 fora De metas fora Moleque Vê se não fode Nunca tive dó de sapo Pra que eu vou ter dó de rã? Como é que é? Vem reagir com força de vontade Bota a fé Na simplicidade Na unidade Qual é? Tem que aprender a caminhar O dado que é pra não excluir Como é que é? Tem que agir com força de vontade Bota a fé Na simplicidade Na unidade Qual é? Tem que aprender a caminhar O dado que é pra não escorregar Como é que é? Tem que aprender a caminhar Como é que? Te dou de arma